Olha o esporte aí, esse esporte é o beisebol, que a gente usa um taco e uma bola dessas de couro. Para conhecer mais sobre esse esporte tão conhecido no mundo, mas pouco divulgado aqui no Brasil, nós viemos até o Tozan. Confere aí no vídeo as curiosidades desse esporte. O beisebol é um esporte que se joga entre dois times, de nove jogadores cada time. O principal objetivo do jogo é marcar pontos. A marcação de pontos é feita através de corridas nas bases. O jogo é disputado em nove entradas, com os times se revezando nas posições. Quando tem o taco, a equipe está no ataque. O rebatedor precisa acertar a bola com o bastão e correr até a primeira base para ajudar os companheiros que rebateram antes. Se ele consegue a rebatida perfeita, corre por todas as bases para marcar o chamado home run, a principal jogada do esporte. Já a defesa, composta por nove jogadores, precisa evitar as corridas de qualquer maneira e pegar o taco novamente. Para isso, é preciso fazer três eliminações. Cada vez que o bateador rebate uma bola, se a bola está no ar e qualquer defensor pega direto no ar, ele é eliminado. Agora, se ele rebate e a bola está no chão, ele tem que correr e chegar na primeira base antes que um defensor pegar a bola e lançar para a primeira base. Se a bola chega primeiro que a pessoa que bateu, aí é eliminado. Uma das características do jogo é a comunicação por sinais. O catcher, que usa capacete e coletes de proteção, combina as jogadas com o pitcher, que faz três tipos de arremessos para atrapalhar o rebatedor. O que muda é a pegada, para lançar a bola rápida, a bola curva e a bola lenta. Além de ser muito popular nos Estados Unidos, o beisebol também agrada muita gente no Japão e nos países da América Central e ao redor do Caribe. Minha ideia pessoal no Brasil é ajudar o crescimento do esporte, que ele seja mais comum, seja mais conhecido pelas crianças. O principal é um convite para as escolas, para os pais, trazerem os filhos, treinar e aí o esporte vai ganhar mais força. Na Associação Tozan, em Campinas, crianças a partir dos cinco anos de idade já começam a treinar. Ela ajuda muito na concentração, disciplina, na formação da criança, até de valores, companheirismo, um ajudar o outro, saber ganhar, saber perder. Isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, como depois, quando se tornar um adulto. Clara diz que, como o brasileiro em geral gosta de esportes, o país tem tudo para conquistar resultados no beisebol no futuro. O potencial tem, o que falta é o apoio, porque o material é muito caro, uma luva, uma bola, um taco, é tudo importado. Então, a gente não consegue massificar. Quando nós massificarmos, eu acho que ninguém segura o Brasil. O principal campo de beisebol da cidade é o da Associação Tozan, no bairro Vila de Campinas. O pessoal adora receber novas pessoas. E por isso, eu também me arrisquei em campo. Primeiro, aprendi a defender. Depois, fui para o ataque. E até que não fiz feio, não. Será que eu mudo de profissão? Arigatou gozaimashita!